Oi gente, tudo bom? Estou aqui hoje na cozinha. Tá bagunçado, mas tem gerência. Vou fazer comida pra vocês e aí eu vou mostrar o meu prato de brócolis. É macarrão com brócolis e molho branco, tá? Então se você quiser aprender... Olha, eu ensinando alguma coisa. Olá, sou eu. Ó, ensinar alguma coisa. Se você quiser aprender, vem! Tô cozinhando o macarrão. Eu pus pra fritar aqui. Já vai queimar, né, gente? Porque você sabe como eu sou. Eu pus pra fritar... Não, tem que ser nesse. Eu pus pra fritar aqui um negócio, mas na verdade eu preciso pôr o brócolis pra fazer o macarrão. Eu não consigo filmar e pôr ao mesmo tempo. Vou pôr um pouco de brócolis. Vou pôr o brócolis, fritar com alho, misturar o macarrão e o molho branco, tá? É... Preciso um tripé pra pôr aqui, né? Coloquei o brócolis. Vou fazer aqui a mistura também, a panelinha. Porque eu adoro essa panela. Vou fritar o alho com o brócolis e o macarrão. Vamos ver o que vai dar nisso aí, né? Vou deixar vocês aqui, ó. Assim a gente vai conversando enquanto eu vou cozinhando, tá vendo? Vou aumentar o fogo. Pro brócolis fritar, achei uma lata de... Isso aqui é parmesão? Molho parmesão, tá atrapalhando o meu... Meu, esse cookie. Gente... A criança e os cookies. Esse parmesão aqui, eu achei uma lata. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Já tá 50 anos já. Deixa eu pôr mais brócolis. Eu... O que que eu fiz? Eu não congelei ele. Eu pus ele congelado mesmo, bem na panela. Oi, filha. Aham, já vou. E é assim a rotina noturna, sabe? Já tô indo, minha filha. O macarrão tá aqui. Acho que já tá pronto. Vou tirar o macarrão. Vou ligar a televisão pra menina. Vou fazer o brócolis. Só um minutinho, tá? Pera aí, minha gente. Só um minutinho. Então, pronto. Ó, o brócolis tá pronto aqui. Tá vendo? Ó, o brócolis tá pronto aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Como eu não sei... Exatamente. Gente, como eu não sei exatamente se o molho ainda tá bom, eu vou... Olha como guarda a panela. Como que pode guardar uma panela assim? Eu vou... O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o molho e vou fazer ele separado. Eu vou fazer o molho separado, porque eu não sei se ele... Se o molho ainda tá bom pra não estragar, né? A receita. Daí eu vou fazer o molho separado ali. O macarrão tá pronto. O brócolis ficou pronto. Aqui. Tá? Eu não... Como eu não tirei ele da... Não... Descongelei, eu coloquei ele aqui, então ele fica mais durinho. Eu vou esquentar um pouco do molho. Desse molho aqui. Agora separado, porque eu quero ver se ele tá bom. Mas antes, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que tem aqui na minha cozinha, que eu acho bem boa. Tá vendo isso daqui, olha? É uma borracha que a gente coloca entre o fogão e a pedra. Que é pra não cair comida. Porque quando cair a comida aqui, nunca mais a comida vai conseguir sair. Porque entra dentro, sabe? Eu vou até... Se você gostou disso, ou você acha legal ter... Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Eu comprei na Amazon. Clica lá. Porque isso aqui é genial. Tem transparente, tem preto. Tem verde, eu acho. Você põe dos dois lados. Vem dois. Aí você põe dos dois lados. Porque aí quando você tá cozinhando, tá vendo? A comida não cai. Tá vendo? É o máximo, né? E outra coisa legal também é essa grade aqui. Ela é uma grade de metal, tá? Emborrachada, ó. De silicone. Mas o que acontece? Quando eu lavo a louça, tem... Se eu quero lavar só pouca coisa, eu coloco aqui. O resto eu coloco aqui. Aí quando eu não tô usando, eu só dobro, tá vendo? Pra deixar a pia livre. E aí quando eu lavo as coisas, eu volto pra cá. Ela rola assim, ó. Tá vendo, ó? Vai rolando assim. Isso aqui é genial também. Esse eu não lembro onde eu comprei. Acho que eu comprei na Lowe's. Eu vou tentar achar e eu ponho o link pra vocês aí. Essas são as duas coisas úteis que eu tenho aqui na minha cozinha. Muito úteis. O que que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouco desse molho aqui na panelinha. Porque como esse molho já tava na geladeira há um tempo, eu não sei se ele tá velho ou não. Não parece. Tá velho, mas... Pra eu não estragar a receita, melhor eu fazer assim, né? Esse molho de parmesão com alho. Vou esquentar ele aqui, vou ver se ele azeda tudo. Vocês sabem que aqui é uma lástima, né? E aí o macarrão já também tá pronto aqui. E tá tudo pronto. Daqui a pouco eu mostro como ficou. Ó, o brócolis ficou muito bom. Ele ficou muito bom. Por que que eu fiz? Eu tenho uma pasta de alho que eu misturo com sal. Eu não, a cozinheira, né? Ela mistura e deixa aqui. Eu misturei aqui. Eu pus um pouco, né? Uma colherzinha. Coloquei o brócoli cru mesmo. É cru, não. Congelado, né? E fritei com azeite. Meu! Tenta fazer aí na sua casa. Depois você me conta aqui nos comentários se deu certo. Tem que ser o brócoli congelado. Você põe uma pastinha de alho com sal. E cozinha um pouco no azeite. E aí você mistura o macarrão. Fica muito bom. Se você tiver um molho branco, aí você coloca também. Ó, quem diria? A pessoa na lástima na cozinha fazendo as receitas boas pra vocês, hein? Essa receita é boa, tá? Então, se você fizer aí na sua casa, me fala. Eu quero saber. Vocês gostam de vídeo assim de receita, de cozinha? Porque não é a minha especialidade. Aí, se você gostar, aproveita e deixa um comentário aqui. Porque a gente vai pra esse rumo. Leva o canal pra esse lado. Não sei. Ou vocês querem ver coisa dos Estados Unidos. Vocês precisam me ajudar, tá? Ó, que maravilhoso. Tá pronto. Eu pus o molho. Eu pus o macarrão. O brócoli e o molho branco em cima. Vou comer agora. Vocês me contem. Se o de vocês ficou bom assim, tá? Porque o meu tá muito bom. Mais uma coisa super útil que eu tenho na minha cozinha. Essa caixa de ovos, gente. Olha, você tira todos os ovos. Coloca eles assim. E é uma caixa de acrílico. Eu acho que é tão mais organizado na geladeira, né? Então, esse é um outro produto que eu acho que é uma dica bem legal pra dar pra vocês. Eu achei que era besteira. Mas depois que eu comprei essa caixa e eu comecei a usar. Mas e agora, assim, ó. Essa daqui é de 12, né? Tem umas caixinhas dessas que são de 18 ovos. E as de 18 ovos, eu acho que elas são até mais legais. Porque às vezes você compra e tá sobrando um ovo ainda dentro dessa caixa. Você tá comprando porque acabou. Aí você não tem onde pôr aquele um que tava aqui, né? Então, eu acho que a de 18 ainda é melhor do que essa de 12. Mas esse também é uma dica legal que eu queria dar pra vocês. E aí